Olá, meus amadinhos de Capricórnio, tudo bem com vocês? Eu sou a Irana Gonçalves, terapeuta quântica, e hoje eu tô aqui pra fazer uma tiragem com o tarô pra vocês aí. Não vai ressoar com todos, né? É uma tiragem coletiva, né? Mas peguem aí o que serve pra vocês, o que fizer a sintonia aí com o momento de vida de vocês. Vamos embaralhar aqui o tarô. Vocês estão acompanhando aí no canal os trabalhos que eu estou postando, estão gostando? Semana que vem eu posto mais trabalhos com a mesa multidimensional arcturiana, né? Então, pra quem chegou agora no canal, tem um trabalho bem bacana aqui no canal que eu posto, que é um trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, na qual eu faço uma limpeza energética e espiritual coletiva aqui pra vocês, né? Eu identifico através do tarô quais são as pessoas que estão precisando desse trabalho. E aí a gente faz esse trabalho aqui, né? É um trabalho bem bacana, né? Que ajuda vocês aí a soltar, liberar algumas energias aí do campo de vocês, que vocês necessitam, né? E só lembrando aqui pra vocês que esse mês tem um desconto especial aí pra vocês, pra quem quiser fazer uma consulta particular com a mesa quântica estelar, tá? É um trabalho bem bacana também de limpeza energética e espiritual, onde a gente vai identificar quais são as energias que estão atuando aí na sua vida, que estão trazendo algum tipo de bloqueio, né? Se tem chip, se tem implante, se tem alguma energia de obsessor, se tem magias, né? A mesa, ela vai abrir o seu campo, trabalhar também no seu inconsciente, te ajudando aí a liberar algumas crenças, traumas que você traz, tanto dessa vida quanto de vidas passadas, né? Ajudando aí você a liberar os registros acásticos aí de vidas passadas também. Então, é um trabalho bem bacana. A mesa quântica estelar, a gente faz uma vez, né? Eu faço um atendimento pra você e ela fica atuando no seu campo durante 30 dias, né? Então, você fica dentro de um tratamento, nesse processo de liberações por 30 dias, né? Então, é um trabalho bem bacana que compensa fazer, acho que todos nós deveríamos fazer, pelo menos uma vez por mês, um trabalho desse pra liberar aí do nosso campo, né? Do nosso campo eletromagnético, do nosso inconsciente, todas essas energias que estão ocultas, né? Então, se você tem alguma questão aí que não tá sabendo lidar e percebe que você tem um padrão repetitivo, né? Naquela situação, vamos fazer um trabalho com a mesa quântica estelar que você vai começar a perceber que conforme você for fazendo esses trabalhos vai sendo liberado essas energias, essas informações do seu campo e a sua vida vai começar a fluir de uma maneira mais natural, mais leve, né? Onde você vai começar a cocriar coisas na sua vida com mais facilidade, né? Então, vamos lá? Tarô. O que temos para as pessoas de Capricórnio que estão aqui hoje? Vamos embaralhar. Deixa eu cortar primeiro. Quais são as energias, né? Qual é a mensagem, né? Bom, saiu aqui a princesa de paus, né? Que fala sobre mediunidade, que me fala sobre espiritualidade, né? Então, vocês aí de Capricórnio estão precisando aí trabalhar a espiritualidade de você. Desenvolver a espiritualidade, estudar mais, buscar conhecimento sobre a espiritualidade, sobre a mecânica quântica, né? Sobre as leis do universo, né? Então, aqui me vem essa carta aqui que me fala de conhecimento espiritual, de aprendizado espiritual, de você desenvolver a sua espiritualidade, tá? Então, aqui me vem falando que você, Capricórnio, tem uma mediunidade e você precisa trabalhar ela. A necessidade de você buscar conhecimento, buscar informações sobre, né? Então, estuda, vai buscar conhecimento, né? Se você, de repente, não tem alguma religião e tem vontade de buscar alguma religião. Eu digo assim, a espiritualidade é algo além da religião, né? Porém, a religião é uma forma de a gente trabalhar a espiritualidade, né? E, ó, aqui só vem confirmando também, né? Aqui saiu a carta do Papa, que fala exatamente sobre isso, né? De buscar o conhecimento, né? De desenvolver o conhecimento. Aqui me vem falando, a energia que me vem nessa carta, É como se vocês, capricornianos, vocês trazem uma sabedoria, um conhecimento aí na alma de vocês. É a necessidade de vocês despertarem esse conhecimento. Despertar essa sabedoria que vocês já trazem na alma de vocês. O Papa, ele, ele vem falando muito sobre a espiritualidade, né? Mas a espiritualidade de você conhecer, de você estudar, de você buscar, de você despertar isso dentro de você. Vamos ver aqui o que mais. O que mais, Tarom? Aqui saiu a carta do Oito de Espadas, né? Que me fala a necessidade de você trabalhar a sua espiritualidade. Por quê? Você precisa trabalhar a sua espiritualidade porque a falta desse desenvolvimento espiritual, o que ele está trazendo para a sua vida? Angústia, confusão mental, fazendo com que você seja atacada, né? Fazendo com que você seja facilmente influenciada por questões externas, né? Espirituais. Aqui me fala de interferências, né? Como sai muita carta de espiritualidade aqui, então são interferências, o que me vem é, são interferências espirituais que vocês estão tendo aí. Por isso a necessidade de vocês buscarem conhecimento, né? Buscar desenvolver a espiritualidade de vocês, trabalharem a mediunidade de vocês. Vou aceitar só essa, tá? Para transformar isso, né? Aqui me vem a carta da morte, né? Que me fala de transformação, de transmutação, de você conseguir liberar as questões aí que estão ocultas, né? As sombras que estão afingindo a sua alma aí. Então a necessidade da transmutação, né? A morte, ela me fala de liberar questões ocultas, né? Tá vendo aqui, ó? Que tem a foice aqui, né? Aqui um lado mais sombrio, né? E aqui um lado mais luz, né? A natureza, né? Aqui me fala de uma natureza morta, né? Aqui me fala das suas sombras, né? A necessidade de você trabalhar as suas sombras, né? De trabalhar, transmutar as suas sombras, né? Para que a luz venha, né? A carta da morte, ela me fala dessa transmutação. Não da morte em si, né? Mas da morte de sentimentos negativos, da morte de... Da angústia, né? Da morte daquilo que te faz sofrer, daquilo que te traz sofrimento, né? Então a necessidade de transmutar essas energias, né? Me fala do lado escuro da alma, né? A necessidade de você trazer luz para a sua alma. E a espiritualidade é que vai trazer isso para a sua vida. Através do seu desenvolvimento espiritual, de você trabalhar a sua mediunidade espiritual. O que mais, Tarou? Está mais voltado para a espiritualidade para vocês, hein, Capricórnio? O que mais? E aqui saiu o Sete de Espadas, né? Que me fala da... Das conquistas, né? E dos obstáculos que tem nessas conquistas, né? A necessidade de você ir além, né? Aqui há uma pessoa subindo uma montanha, né? Onde tem obstáculos, né? Onde a subida aqui, ela não é... Ela não é fácil, né? Ela não é livre, né? Tem um monte de obstáculos no meio, né? Então esses obstáculos, eles acontecem na vida da pessoa, né? Então pode ser que os capricornianos aí estão com alguns obstáculos na vida que vai ser resolvido a partir do momento que você trabalhar a sua espiritualidade, que você trabalhar a sua mediunidade. É o que está me vindo aqui. Porque é uma carta que me fala de obstáculos, que me fala de dificuldade de chegar no topo, né? Porém, é uma carta que está em ação, né? Você está subindo aqui. Mas existem muitos obstáculos. Você só ainda não chegou lá no topo por causa desses obstáculos. E aqui me vem falando que a partir do momento que você trabalhar a sua espiritualidade, né? Desenvolver a sua mediunidade, isso vai ser mais leve para você. Ó. Está vendo? Ai, meu Deus do céu, caiu. Calma aí, gente. Cai a minha carta enxerida. Vamos lá. Caiu a carta no chão. E a partir desse movimento, né? Você trabalhando a sua espiritualidade, colocando em movimento, chegam novas propostas, né? O novo chega. Novos projetos, ação na sua vida. Então, a espiritualidade vai te colocar neste espaço aqui, nessa energia de movimento. Não sei se dá para vocês verem a carta aqui. Nessa energia de movimento, né? O cavaleiro de copas vem falando sobre movimento, sobre propostas, né? Então, o novo chegando, né? Coisas novas chegando. E você indo em direção aí, aquilo que você deseja. Então, o que mais, Tarô? O que mais? Mais uma carta. Vou aceitar só essa que virou. Olha só, gente. Muita coisa boa para vocês. Então, para vocês aí de Capricórnio, que está passando por alguma dificuldade, a necessidade de trabalhar a espiritualidade. É como se a questão de vocês está na espiritualidade. A partir do momento que vocês focarem na espiritualidade de vocês, tudo começa a andar, tudo começa a se movimentar, as coisas começam a chegar. Aqui, logo em seguida, vem a carta do sol, que fala de conquista, né? Um novo dia, o sol brilhando para você, né? Trazendo realização, sucesso naquilo que você deseja. Concretização aqui das coisas que você deseja, dos seus sonhos. O que mais, Tarô? Ó, para quem... Para quem aí está pensando, né? Está pensando aí em se unir com alguém, né? Aqui me vem essa energia aqui de união, né? De casamento, de realização, de união. Então, se você já tem alguém, isso vai se firmar. Essa parceria vai se firmar, né? É uma proposta de casamento. Olha aqui, gente, ó. Aqui me vem falando de amor também. Então, se capricorniano, se você está solteiro aí, vem uma proposta na sua direção. Vem um cavaleiro aqui, né? Uma cavaleira na direção de Capricórnio aí, né? E vem trazendo realização, né? Vem trazendo realização para a vida de Capricórnio. Trazendo uma união. Então, é um relacionamento aí, uma união que vai trazer aí muita felicidade, muita parceria. É a união que vocês estão desejando aí para a vida de vocês. Então, de repente, se você não está com ninguém, né? Não tem ninguém. Se você é solteiro aí, capricórnio, essa pessoa está vindo em sua direção. Você vai encontrar essa pessoa. Bom, deixa eu só clarificar essa outra carta que saiu aqui. Saiu quatro de espadas. É algo que vem na direção aí de Capricórnio. Capricórnio é uma parceria e aqui me fala de relacionamento, gente. O que eu consigo ver aqui é de relacionamento amoroso, né? Para quem está comprometido, isso se intensifica, né? Vai acontecer uma aproximação maior. Algo vai acontecer na vida do casal que vai trazer um movimento, que vai unir mais o casal, trazendo mais realização. Então, de repente, a realização de um projeto juntos, uma viagem, algo que vocês vão fazer juntos que vai aproximar mais ainda vocês, trazendo realização aí para o casal, né? E para quem está solteiro, isso se firmando, né? Então, vocês... Isso se firmando, não, né? Para quem já está com alguém. Mas para quem está solteiro, né? E não tem ninguém, uma pessoa vai chegar aí no caminho de vocês, né? E essa pessoa é a pessoa que... É a pessoa certa, é a pessoa que vai trazer realização, é a pessoa que vocês vão se unir e que vai tirar vocês, né? Que vai tirar o capricorniano aí da estagnação, né? Sabe? Aqui me vem energia. Sabe aquela pessoa que está aí parada, acha que não vai encontrar mais ninguém, que nada mais vai acontecer na vida? Eis que surge uma proposta. Eis que surge uma pessoa aqui que vai abalar a vida, vai trazer luz, vai trazer brilho para a vida do capricorniano, né? Vai trazer aí, ó, a realização, uma união. Então, para vocês que estão solteiros aí, estão sozinhos, vocês vão sair, ó, dessa energia aqui, ó, de não ação, né? De... Aquela energia de... Sabe que nada acontece? Ai, que saco, tipo... Ah, minha vida é todos os dias igual? Nada acontece diferente? Então, vocês vão sair dessa energia aqui. É, porque está vindo um movimento para a vida de vocês que vai trazer essa energia. E o que está me vindo aqui é para vocês focarem na espiritualidade, que a espiritualidade é que vai trazer isso para vocês, né? Então, cuidem, cuidem do mental de vocês, cuidem da espiritualidade. A espiritualidade é que vai trazer esse movimento para a vida de vocês, de muita realização, de muito sucesso, né? Bom, para quem não está querendo relacionamento amoroso, isso pode ser uma parceria também, né? Movimento aqui, de uma proposta, de uma nova parceria, que vai tirar vocês aí da estagnação, da paralisação, trazendo movimento para a vida de vocês, né? Então, vamos perguntar aqui a mensagem do povo cigano, opi, tchau, povo cigano, o que vocês têm para dizer aqui para as pessoas de Capricórnio? A carta dos livros, a carta da raposa, a mensagem, a carta da carta, o que mais? As flores, o que mais? O caixão, o que mais? É, gente, vocês vão encontrar essa pessoa aí para quem está sozinho, de repente vocês estão passeando aí, estão andando na rua, ou em algum evento, né? Vão com um barzinho aí, vão encontrar essa pessoa. E aqui está me falando que a espiritualidade é que vai trazer ela, tá? A espiritualidade que está abrindo as portas para trazer ela. Uma pessoa muito, uma pessoa muito companheira, trazendo aqui para a vida de vocês. Bom, saiu a carta dos livros, né? Novamente, falando aqui, ó, de estudos, né? De estudos, de conhecimento, né? Buscar o conhecimento, principalmente em relação à espiritualidade, né? Trazer o conhecimento, né? Aqui me vem, o que está me vindo aqui é sobre conhecimento, estudar sobre a espiritualidade, né? Buscar livros, vídeos, né? Desenvolver a sua espiritualidade, né? Estudar sobre as leis. Aí tem pessoas que me perguntam, né, como é que eu posso, né, trabalhar na espiritualidade, né? Buscar conhecimento, né? Tem muitos livros bacana, né? Chico Xavier, Allan Kardec, né? Estudar sobre a mecânica quântica, né? Tem aí o professor Hélio Couto, que é maravilhoso, né? Que trabalha aí, né? Fala muito sobre as leis do universo, da mecânica quântica. Então, é buscar conhecimento, gente, né? Para expandir a consciência. Aqui me fala sobre a raposa, né? Buscar conhecimento, né? Para trazer movimento para a vida de vocês, né? Para trazer esperteza, para trazer lucidez, né? A carta da raposa, ela me vem falando muito de astúcia, de rapidez, de esperteza no sentido de abrir a mente, né? Abrir a mente, sair de despertar, né? Porque aqui vem a carta do Papa, né? Então, é como se... Buscar esse conhecimento, né? A seu favor mesmo, né? É para você. E a partir do momento que você melhora a sua vida, você melhora a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Aqui saiu a carta da carta. Então, notícia está chegando, alguma proposta. Vocês vão... Algo vai ser revelado aqui para vocês, né? Então, algo vai ser... Aqui me veio com essa carta aqui, do oito de paus, que me fala sobre interferências, angústia. Talvez aí vocês vão ficar... Vão descobrir de onde está vindo essa interferência aqui, né? De repente, alguma pessoa que você descubra aí que te inveja ou que está te mandando alguma energia aqui, não é legal, né? Então, vocês vão descobrir algo aqui, principalmente em relação a interferências na vida de vocês. Então, algo vai ser revelado. Algo vai ser revelado para que vocês saiam da ignorância aí, né? Para que saiam da ignorância, né? Porque aqui logo veio também a carta do urso, que me fala de traição, me fala de pessoas invejosas, me fala de... de amigos aí, traiçoeiros também, né? Também fala de autossabotagem, né? Então, de repente, algo que vai ser revelado aí que vocês vão identificar que vocês mesmos estão se autossabotando, né? E aqui a carta... Porque saiu a carta das flores também, né? A carta das flores fala de alegria, fala de realização, de conquista na vida de vocês, né? De trazer leveza, sutileza. Então, de repente, aí o que vocês vão descobrir, vão descobrir que essa energia está tirando essa leveza aqui de vocês, né? E vão transmutar essas energias, né? Porque aqui saiu logo a carta do caixão que me fala de morte, né? Novamente, a morte, né? Novamente, a morte. O caixão que é de transmutação, né? Finalização de um ciclo, a morte de algo para o novo chegar. Então, de repente, a morte de um relacionamento, finalização de um relacionamento, a finalização de um ciclo, de uma amizade, de um trabalho, né? Para que o novo venha. aqui também pode ser a finalização de um ciclo aí de sentimentos negativos que vocês têm, né? Vocês conseguindo se libertar aí da auto-sabotagem, do não merecimento, se libertar aí do peso que vocês estão trazendo na vida, né? Então, me vem sobre isso também, e não só de pessoas, mas libertar o que vocês estão trazendo no inconsciente de vocês. E aqui vem a carta do passeio, das ervas, né? Trazendo aqui essa leveza para a vida de vocês, né? Então, aqui o que me veio logo que ela saiu foi de que para quem, principalmente para quem está solteiro aí, né? Essa pessoa chega, né? De repente em algum evento, em algo social aí que você vá, né? Ou até mesmo na rua, no mercado. Algo, né? Algum evento social que vai, você vai encontrar essa pessoa aqui. E para quem, de repente, né? Faz sintonia em relação ao profissional, isso, né? Então, isso, de repente, pode estar trazendo a parceria que você quer, ou então uma proposta, uma realização profissional em algum encontro que você vai ter aí. Alguma reunião, algum encontro que vai fechar aí com chave de ouro, trazendo a realização. Porque aqui me fala que é a espiritualidade que está trazendo isso para a bruta de vocês. É a espiritualidade. Então, você, ó, vendo? Se for relacionamento, a espiritualidade está trazendo esse relacionamento para vocês. Então, é através das mãos da espiritualidade. Então, é algo que vem para somar. É algo que vem para abrir os caminhos, né? Onde vai colocar vocês aqui, ó, que vai abrir as portas, né? Colocando uma pessoa, uma parceria confiável, né? Uma abertura aí que vai trazer uma pessoa de confiança para a vida de vocês. Tirando vocês aí, ó, da inércia, da não realização, da acomodação, da acomodação, Da... da estagnação. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem bacana aqui a leitura de vocês. Me falou muito sobre a espiritualidade, sobre vocês, trabalhar a espiritualidade de vocês, o desenvolvimento espiritual, que a partir deste movimento, coisas maravilhosas estão chegando aqui na vida de vocês, ó. Abertura de caminhos é trazida aqui, ó, pela espiritualidade. Ela vai trazer coisas confiáveis para você, né? Ela vai te trazer se há uma pessoa, é uma pessoa confiável, é uma pessoa fiel, é uma pessoa que vai ser companheira, né? Se há um relacionamento. Se há uma parceria de trabalho, é uma parceria trazida pela espiritualidade, é uma parceria que você pode confiar, que vocês vão crescer juntos. Então, aqui é tudo de bom. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aqui no canal. Se você gostou da leitura, faz sentido para você tudo isso que saiu. Deixe o seu like, se inscreva no canal para você acompanhar os trabalhos com a mesa multidimensional arquituriana que já vai ajudar você a limpar essas energias aqui meio esquisitas para que vocês comecem a enxergar algumas coisas que vocês precisam enxergar. E se você quiser um atendimento particular, é só me chamar aqui pelo WhatsApp, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, com o tarot, eu trabalho só com direcionamento de algumas questões que você queira trazer luz, né? Direcionamento para algumas perguntas. Tem os valores aqui embaixo, uma pergunta, duas perguntas, três perguntas. Eu não faço tiragem do tarot completo, né? Tiragem completa, somente direcionamentos para algumas questões, porque o meu foco maior é o trabalho com a mesa quântica estelar e com a mesa multidimensional arquituriana, tá bom? E esse mês estou com desconto especial na mesa quântica estelar. Então, se você quiser saber mais um pouquinho como funciona, é só me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Beijos, fica com Deus!